A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, que defrontam no próximo dia 14 de novembro no Estádio Nacional dos Impedos, a sua congênero do Ruanda, em partida referente à primeira jornada de qualificação ao CAM 2021 a ter lugar nos Camarões. Os bilhetes para a partida que vai iniciar pelas 18 horas já estão à venda a preço de R$ 200,00 para a bancada coberta e R$ 100,00 para a bancada Sol e Topos. Estes preços irão vigorar até 10 de novembro. De 11 a 14 de novembro, os ingressos estarão à venda a preço de R$ 250,00, bancada coberta e R$ 150,00 nas restantes bancadas. Este jogo será o quarto de Luiz Gonçalves à frente dos destinos da Seleção Nacional depois de somar por vitória os primeiros três jogos já realizados.